Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma matriz de bordado de logotipo do absoluto zero Então vai ser bem simples e nós vamos usar esses passos aqui pra criar a nossa matriz Primeiro nós precisamos ter uma imagem, depois nós precisamos redesenhar a imagem Terceiro nós precisamos configurar os pontos e quarto salvar e converter Bom, no primeiro passo a gente vai usar essa imagem aqui ó A imagem dessa logotipo aqui da Volkswagen, ok? Então vamos dar um ok aqui ó Então o primeiro passo ele já tá pronto Agora a gente vai abrir aqui o nosso programa emBird e vamos começar a criar a nossa matriz Bom, com o nosso programa emBird aberto, a primeira coisa que nós vamos fazer Nós vamos clicar aqui ó, no Lotion Studio Você vai dar um clique e ele vai abrir aqui pra gente o estúdio de criação do emBird Então a gente vai colocar aquela imagem aqui dentro pra gente começar a redesenhar Vamos clicar aqui em Imagem Vamos colocar aqui em Import E vamos encontrar a imagem aqui, que é essa imagem Lembrando que essa imagem eu disponibilizei pra você baixar ela O link tá na build aí do vídeo Damos um clique em Abrir e damos um clique aqui em Yes Bom, com a nossa imagem colocada aqui né, nós vamos desenhar primeiro essa bola azul com esse contorno branco Então pra fazer isso a gente vai clicar aqui nessa ferramenta ó Você dá um clique na tela Vamos clicar aqui em Shape E vamos clicar aqui ó, elemento né, uma elipse de 16 elementos ó Dá um clique, segura o Ctrl do teclado ó Puxa, solta e aperta o Enter duas vezes Até ela ficar desse jeito E aí você pode colocar a sua bolinha aqui ó E nessas setinhas pretas você vai puxando ó E você vai deixando a bolinha do tamanho que você precisa Então vou puxar aqui ó Deixa mais ou menos no meio do contorno branco ó Pronto Feito isso podemos clicar aqui em 3D ó E podemos clicar aqui em Generator Stitchers pra gerar os pontos Então a nossa bola azul ela já tá pronta Vou clicar aqui e clicar nela pra pintar de uma outra cor pra ficar mais escuro Vamos clicar aqui em Normal ó E aí a gente vai clicar aqui ó Com a nossa bolinha selecionada Vamos clicar aqui ó, Auto Outline Vamos dar um clique ó Clicamos em Yes Yes E ele criou aqui um Auto Outline Podemos clicar aqui pra gerar os pontos ó Se a gente clicar em 3D Ele fez um contorno Clica com o botão direito ó Parâmetros E aqui a gente vai colocar aqui ó Satin Stitchers e Aplicar Então observa que ele já fez né Mas tá muito fininho Vamos clicar aqui ó Widit E vamos colocar aqui com Vamos colocar com 4 pra ver 4.0 Aplicar E OK Posso clicar aqui ó E pintar de uma outra cor Deixar de cinza pra ficar mais fácil Se eu clicar em Normal ó Então ela ficou do tamanho que eu queria Vou clicar com o botão direito Parâmetros Vamos deixar com 5 mesmo ó 5.0 Ficar um pouquinho mais largo Aplicar e OK Podemos clicar em 3D pra ver como tá ficando ó Pronto E agora vamos redesenhar aqui né A parte do meio aqui né A parte dessa Aqui do Do meio do nosso bordado Então a gente vai pegar essa ferramenta aqui ó A Create Fill Objeto ó E aí você vai dar um clique aqui ó No meio mesmo né Quase rente ao azul Um clique aqui ó E aí você vai contornando o seu desenho ó Então o ideal é você chegar o mais perto do desenho ó Posso dar um Enter ó Ele vai finalizar Pronto Aqui ficou um pouco fora né É só a gente clicar aqui ó E aí a gente vem acertando aqui os nossos pontos ó Posso clicar com o botão direito nessa bolinha E deixar aqui ó To Line Pra ele ficar reto Clico aqui ó To Line Então como não vai ter nenhuma curva A gente deixa reto mesmo ó Clica no botão direito ó To Line E aí você vem ajeitando o seu ponto aqui ó E você vai deixando ele o mais fiel Ao seu desenho possível ó Pronto Gerar os pontos ó E aí se eu clico em 3D Ele já fez essa primeira parte aqui ó Ele já fez essa primeira parte aqui Agora vamos criar de baixo ó Clico aqui em normal Vou pegar a mesma ferramenta aqui ó E dou um clique aqui ó No meio E você vai entender o porquê Né? Pro nosso bordado não escapar ó Então você pode vir contornando E se ficar longe não tem problema Porque depois a gente consegue organizar Como eu fiz no outro ó Só pra gente ter mais ou menos uma noção Como que vai ficar nosso bordado ó Então a gente vai clicando ó E vai colocando aqui ó Posso dar um Enter ó Clico aqui ó E aí eu venho aqui redimensionando o meu ponto Né? Deixando ele o mais fiel possível ó Clico no botão direito do mouse To Line ó Clico no botão direito To Line Então ele vai ficando mais reto To Line Ó E aí eu venho acertando aqui ó Então assim Quanto mais É Fiel Mais próximo você deixar o seu desenho Mais bonito ele vai ficar Na hora de bordar Vai ficar mais parecido com O que você Tem aí pra desenhar Por isso que a gente sempre usa uma imagem por baixo Né? Então a gente sempre vai se basear nessa imagem Essa imagem pra nós vai servir como base Né? Como um guia realmente pra gente Fazer aqui as nossas As nossas matrizes Usando o Programa em Bird Pronto Posso clicar aqui ó Pra gerar os pontos ó E Aqui ficou indo um pouquinho fora Vou trazer mais pra cá E gerar os pontos Pronto Posso clicar em 3D Pra ver como tá Ó E assim a gente redesenhou Todo o nosso desenho já Então a etapa de número 2 aqui ó Ela já está concluída A gente pode dar um ok A gente tem a imagem Já redesenhamos a imagem Transformamos ela em ponto Né? Usamos o ponto cheio O ponto tatame Agora vamos configurar os pontos Bom Então a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai clicar nesse contorno E vai trazer ele pra baixo aqui ó Clica com o botão direito Arrasta aqui pra baixo ó E vem aqui na segunda opção ó Pronto Ele vai vir aqui pra baixo E vai dar o acabamento final Dos nossos objetos aqui Agora a gente vai configurar os pontos desses objetos Então clico no azul aqui ó Clico com o botão direito Parâmetros E aqui a primeira coisa que a gente vai mudar É a pool compensation Então a pool compensation A gente vai deixar com 0.4 Pra ele sair um pouquinho pra fora Pra não escapar o contorno A densidade ó Se eu colocar aqui 1.0 E dar um ok E um aplicar ó Observe que ele vai ficar muito fechado Né? Então quanto mais a gente põe ó Vou pôr aqui com 10 Aplicar ó Então mais aberto ele vai ficando Né? Então eu aconselho que você deixe aqui Com 4.0 mesmo ó Aplicar E aplicar Pronto E aqui o ângulo a gente vai mudar Então a gente vai deixar o ângulo 90 graus ó Pra ele bordar em 90 graus Ó Por quê? Porque como o de baixo ele vai tá bordando 0 grau A gente deixa O de cima 0 grau A gente deixa o de baixo bordando 90 Pro bordado ficar melhor e não desencaixar E aqui a gente tem A compensação de encolhimento Né? Então aqui a gente vai deixar Marcado os dois aqui em zigue-zague O 50 e o menos 50 Né? Que eu chamo de ponto de suporte Amarração Aplicar ó E vamos dar um ok Pronto Agora a gente pode selecionar aqui os dois Né? Clicamos com o botão direito Ó Parâmetros Vamos deixar aqui a pool compensation 0.1 mesmo A densidade a gente vai deixar aqui 3.5 Pra ele deixar um pouquinho mais fechado Como ele vai bordar por cima, né? Aqui o ângulo a gente vai deixar 0 mesmo E vamos deixar aqui o mesmo zigue-zague aqui ó E aplicar E vamos dar um ok E agora aqui no contorno Clicamos com o botão direito Ó Parâmetros Aqui a largura tá com 5.0 A densidade é 4.0 Vou deixar com 3.5 A pool compensation desse jeito mesmo Né? E aqui a... O... O ponto de suporte ó A gente pode deixar em zigue-zague aqui ó Né? Vamos aplicar e vamos dar um ok Pronto Feito isso a gente configurou o nosso ponto Né? O nosso ponto aqui ele está configurado Então a etapa 3 aqui também está ok Falta só a gente salvar e converter Bom, então com a terceira etapa concluída Agora a gente vai salvar aqui o nosso bordado, né? A gente vai salvar ele e depois converter ele pra linguagem de máquina Então a gente vai clicar aqui ó Em Lensing Vamos clicar aqui em Save As Vou salvar aqui como VW, né? De Volkswagen E a gente vai salvar aqui no tipo EOF Que é o tipo que a gente pode fazer alterações depois aqui no emBird Clicamos em salvar E agora a gente clica aqui ó Em Compile and Put Damos um clique ó E ele vai vir aqui pra essa tela ó E aí a gente pode fechar aqui ó E aí ele veio pra essa tela aqui ó E aí você pode escolher o tamanho do bastidor Então a gente vai clicar aqui em Hope Size E aí você vai escolher o bastidor que você quiser aqui Que você querer, né? Então não se atente tanto aos nomes, né? Você pode ir pelos números mesmo Ou até mesmo customizar aqui ó Vou tentar colocar aqui ó Um 10 por 10, né? 100 por 100 Vou dar um OK ó Então o meu bastidor ficou 10 por 10 Ficou do tamanho que eu queria Escolher o tamanho do bastidor aqui em Hope Size, né? Agora a gente vai converter pra linguagem da máquina Então a gente vai clicar aqui ó Em File Save As Ele vai escolher aqui qual tipo de versão você quer salvar Se você quer salvar em PES, XXX, GF Lembrando que você pode salvar em mais de uma versão de uma vez Então vou pôr em XXX E vou pôr aqui em GF ó Vou dar um OK Vou escolher onde eu quero salvar Vou pôr com o nome VW Vou clicar em Salvar Yes Salvar Sim E ele já vai ter salvo aqui a minha matriz Na área de trabalho aqui ó Vai tá aqui salvo as minhas matrizes Que a gente acabou de criar Bom, então dessa maneira aqui a gente criou Uma matriz E a quarta etapa também tá pronta A gente salvou ela e converteu pra linguagem de mar Né? É bem fácil, é bem simples pra você criar uma matriz de bordado Do absoluto zero Aqui no programa em verde Uma matriz de logotipo E agora eu vou simular aqui né Pra gente ver como que ele ia bordar ó Então ela vai bordar primeiramente aqui O ponto de suporte né O que eu chamo de amarração Agora tá bordando o preenchimento em 90 graus ó Ele vai bordar aqui ó O nosso outro objeto ó Um pouquinho mais devagar ó Então tá bordando aqui o objeto Tem o ponto de suporte também Ó E agora ele vai bordar o contorno branco Dando o acabamento final em tudo ó Pronto Então o contorno branco Vai dar o acabamento final No nosso bordado Bom, e se você gostou desse vídeo Curte, compartilha Deixa seus comentários no vídeo Que eu vou fazer o possível pra te responder E segue a gente no nosso Facebook E no nosso Instagram Ambos são freehand bordados E não se esqueça também De se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações Rola a página aí pra baixo Na descrição do vídeo Vai ter o link Pra você baixar essa matriz E baixar essa imagem Pra você fazer Pra ficar mais fácil E também tem vários outros links Como das nossas mídias sociais Dos nossos grupos no Telegram Onde você pode participar Baixar matrizes E empreender com bordados Criar matriz do zero Tudo online E tudo gratuito Juntamente com a gente Como eu sempre digo Aqui é o Leonardo Santana Da Freehand Bordado Sempre com você Aprendendo e empreendendo E eu te espero Em um próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau